O Nicolas Mello, caralho, mandou 50 reais e falou assistindo diretamente da Índia. Que isso? Ui, tamo bem, viu? Manda um abraço pra minha cidade. Já lamo... Ah... Eu vou ler. Não, tem que ler. Peraí, peraí. Ainda bem que eu não enxerguei. Ele mandou 50 reais. Ele pode escrever uma bíblia, uma biblioteca, o Aurelho... O Aurelio... O que ele escreveu, você que vai ler. Já lambe pau. Ah, eu tô ligado. Já lambe pau. É isso. Aquele monumento ali na praça, né? Lá da Índia. Deve ser a metrópole. Da Índia. Fala ali pra câmera, manda um abraço pro cara. São 50 reais. Valeu, Nicolas Mello, de já lambe pau. Tamo junto.